Aquário, pra você esse mês de outubro, harmonia em todas as relações, legal né? Dinheiro, trabalho novo, aumento de trabalho, dinheiro extra entrando. Oba, vai atrás. Amor, doçura demais, grandes e novos amores. Se dedique a isso com carinho, você terá novos amores pra vida toda. Saúde, cuidado com o nervo ciático ou dores nas pernas. Números da sorte, 12, 30, 19, 50, 46, 33. O chá, banhinho de camomila e o salmo é o salmo 13. Um abraço!